E aí, batuta, firmeza, aqui é o Superbola, trazendo 4Gun pra vocês aí, uma paradinha eu achei massa aqui do game, mano, que eu tava olhando aqui, é a paradinha aqui do graphics e o filtro, cara, você pode colocar filtro retrô, TV, arcade, LED, none, cara, vou fazer pra vocês aqui, se você já chegou no canal de paraquera, se inscreve aí, deixa o likezão, bora! Aqui é o iniciozinho do jogo, então é tipo um desenho né, cara, uma animação aqui, um gamezinho, e eu vou fazer a play pra vocês aqui, mano, se você gostou do jogo, já tira o retrô, cara, lógico, com pegada diferente aí, plataforma ali é um pouco mágica, né, e aí, mano, a menina tá com essa filha aqui na mão, vou fazer aquela play, né, bai? Se você não é inscrito, deixa aquele likezão maroto, ó, e a nossa protagonista é essa menininha aí, mano, o gráfico delezinho é bem bonitinho, mano, consigo controlar a câmera aqui, aqui, eu já consigo controlar a câmera, como é que joga, mano? Ah, aprendi, mano! Tchum! Gratito? Toma, mano! E ali? Ah, eu ia pensar, mano! Ela pula? Tchum! Ah, tá! Normal, normal, galera! Tudo normal! Pai, eu tentei pular e não deu, velho! A pegadinha dele é... A pegadinha dele é, cara, eu gosto, hein, mano, eu gosto assim, na real, eu tô com medo de ali, a falta de fome dele, velho, é meio foda, velho! Não é fácil para eu pular, daí eu achei que eu peguei Dá um certo medo de pular na plataforma Não é aquela parada intuitiva, saca? Bom tu mirar certinho para não ter erro Muda a câmera e já era Deve ter pego ali, saca que não deu certo Não mostro no nariz Passei da primeira fase eu acho Lab completo Bora Bora para o próximo nível aqui mano Aqui é o mapinha velho, que da hora Let's go Essa pegadinha retrô E aí mano Muito obrigado, meu pequeno cara para aqui Tinha um dedo Obrigado Vou abrir aqui Vou abrir aqui Ah, é para acabar Olha, ali tem um brusão Ah, aqui está pegando Deixa eu ver ajudar Ah, tocou o botão, deu certo Let's go O game está disponível para computador, PC Eu não sei se é para outra plataforma É... Quer dizer, na verdade tem para Nintendo Switch Né? Peguei aqui o mapinha E aí Opa Não entenda Deu muito certo Quase cair eu salvei né mano, não era certo, não era a morte, eu salvei ele, opa o joguinho é gostoso de jogar, quando você pega as moral ai, a gente ia perto, oh marginal, deu certo, isso é tão, passei da fase, mas uma fase completa, eu vou continuar aqui o jogo, estou gostando demais, fazer aquela play gostosa também, bora ver o próximo level, não sei se é boss mano, é um cara ali, pode ser boss, ou não, passei não mano, facilei né velho, facilei porque, achei que dava tem a pondeu, para chegar, é bom no tiro, estou certo, estou explorando aqui, aqui, acho que dá para milar né mano, quase cair velho, é isso, é isso, é isso, é isso, será que é para cá mano? Deixa eu ver se é pra cá É agora, eu estou nas dúvidas Não quer voltar? Eu estou lascado Deixa eu ver se é pra cá Deixa eu ver se é pra cá Eu morri! Caramba mano, não ia ter mais nada Oh! Deixa eu falar, deixa eu pegar nada e eu caio Deixa eu ver aqui Cara, ali eu sei que é perdi Vamos lá não, vim pra cá velho Nossa! Ali foi de perda, não sei se é... Pra lá É, não há dúvida né mano Não sei Eu salvei aqui Nice, man. Não sei se faz uma coisa ali. Deu certo, temos certo. Faze depois de uma fazinha, foi de boa. O joguinho é bacaninha. Pegada retrô aí pra galera, velho. Lembra-se um pouco de Mario 64, né mano? Vamos nessa fazinha aqui. Também tem para Nintendo Switch. Vou lembrar. Agora vamos lá. Pegada essa aqui. Pegada. E aí 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 É E aí E aí E aí a E aí E aí E aí E aí Pronto, eu peguei a sala. Matou o Morre, mano. Vem, Cep. Ah, caiu. Coisou, tirou. Salvou de novo, vai crescer velho Moeda Ou não O que agora? Será que aqui é um bom mano? Acho que não tem nada Meu deus Meu deus Meu deus Ai morri velho Tem que querer eu treper ele na parede Foda Vou dar bosta Só esse Vai vai O que é ali mano? Achei que dava pra pular ali e vazar Já fica difícil Vai como assim mano? Não Vou morrer Cadê as vidinhas? Tá vendo ela? Tá maluco Minha vida A plataforma dele é meio difícil Espera Eu sou ruim né mano? Ó Travai Ah tem um botão aqui Isso Vai Vai Tempo Você é ninja velho Tá forte lascado Pode morrer Tá perto de passar Marriquelo Onde? Ah não Vou pegar esse beijinho Aqui daqui Peguei o bagulho Facile e fácil E se você gostou do conteúdo Deixa aquele like no marco O canal de Superbola No máximo de pessoas Fui Beijo